O Vale do Sirigir foi criado através do Rio, onde tem três municípios que fazem parte do Vale do Sirigir e alguns outros se confrontam, mas especificamente os municípios Vicência, Aliança e Condado. Conversamos com o professor historiador, o Enes Gomes Barbosa. Professor, como foi que o Rio Sirigir começou a sofrer a degradação? Foi a partir de que ano, de que século e através de qual meio começaram já, podemos dizer, a descuidar, a fazer com que o meio ambiente começasse a sofrer? A questão da degradação ambiental do Rio Sirigir, ela se dá já no processo de construção dos engenhos. A produção açucareira demanda dejetos que são nocivos à fauna. Então, quando se produzia o açúcar, a calda quente de derramar os dejetos na água do Sirigir. Continuando a nossa reportagem, falando sobre o Rio Sirigir, que fica localizado no distrito de São José do Sirigir, em São Vicente Ferre. Conversando com os moradores, como era, senhor, na época que o senhor chegou aqui, e essa água vocês usavam para beber, pegava diretamente no rio, tinha algum problema de saúde naquela época, havia algum tratamento? Tratamento não havia, mas também, depois da rua ali em cima, uma ponte, a gente chegava de manhã e pegava água, água limpa mesmo e tomava, para tomar. Não tinha problema nenhum, agora a situação agora está ruim, né? E não tem tratamento, se tem tratamento, eu creio que esse tratamento, para matar germe, tudo bem. Agora, para limpar a água, eu não acho que tinha máquina para isso, não. Para limpar a água, para não entrar um pouquinho de cebozeira na água, eu acharia que o governo do estado, para poder construir essa barragem, ou mesmo construir-se e jogar água para o povo, então, primeiro tinha que ser um saneamento muito bom, né? Muito rigoroso, para tirar essas nojeiras que caem do rio. E quando houve o processo das pessoas colocarem os dejetos dentro do rio Sirigir, qual é a sua opinião? O senhor acha isso adequado, colocar os dejetos das casas, das ruas dentro do rio? Eu não sou a favor, isso aí é que está a coisa hoje, né? É que está muito diferente do passado e não tem controle nenhum. E às vezes fizeram até um saneamento aqui, não tem prefeito aí, mas deu uma cheia e correu os canos todinhos, deu um mal feito, que era para ser bem feito, aí o rio estava limpo, né? Mas não houve essa preocupação dos governos passados, né? Teve um preocupado, mas foi a coisa maior, deu uma cheia e não consertaram, e hoje está na situação, a gente tomou água poluída. O senhor tem conhecimento de alguma família que trabalhava aqui no rio, tirando sustento para a família, tipo com a pesca, ou também tirando areia para a sobrevivência dele próprio e da família? Tem muita gente que tirava areia aqui, né? Tirava areia e sobreviveu nesse rio, né? Vendendo areia para sustento da família. Tem pessoas também que trabalham com a pesca diretamente aqui do rio Sirigil ou trabalhou? Olha, só para uso, né? Para consumo. Trabalhou com a minha funda, dos que pescavam e a gente, o rio era limpo, né? Aquele menino também, ele pescava aqui em Magento de Anzó, né? E o rio era limpo, os peixes, tudinho. Mas hoje está uma cebozeira dessa, né? Nesse rio, hoje ainda tem peixes? É possível você ver a criação de peixe no rio? Olha, agora não tem peixe, não. Agora quando, no tempo de inverno, né? No inverno dá uma chuvada, aí limpa o rio todo. Então, às vezes fica, fica, fica que tem muito peixe, né? Se for pescar, pega muito peixe. Meu nome é José Hilton Pereira de Medeiros, conhecido por Newton Medeiros. E eu cheguei aqui em 72, estava com 9 anos de idade. Hoje estou com 58 anos. Neste momento, vamos conversar com o senhor José Belo, conhecido como Galego da Areia. O Galego da Areia vai conversar conosco. Seja bem-vindo à nossa reportagem. Como era o seu trabalho aqui no Rio Sirigi? Boa tarde. Bem, o seguinte é esse. Aqui sempre eu tirava areia. Botei muita areia, vendia muita areia para Vicente, São Vicente. Inclusive, o matador público de São Vicente, eu fui quem botei areia, de Macaparana. E sempre eu sustentava a minha família, assim, através de areia mesmo, tirando areia. Tanto eu, como um colega meu que tinha aqui, conhecido por Aluísio, que faleceu de um acidente de moto logo ali, na chegada da rua. E a vida foi assim. Tirei muita areia muito tempo indo no Rio de Sirigi. Aí foi o tempo, quando fizeram a barragem lá embaixo. Aí foi quando eu parei de tirar areia. O senhor Galego começou em que ano? O senhor lembra? Na década mais ou menos que o senhor começou a tirar areia? Rapaz, eu comecei a tirar areia no ano 2000, 2000, 99, 2000, eu já comecei. Foi quando eu já comecei a tirar areia por ali, pelo trevo de Sirigi ali, tirava. Tirei areia muitos anos, tirei. Aí depois foi o tempo, o período que começou a fazer a barragem. Aí foi o tempo que eu parei de tirar areia. O senhor hoje tem quantos anos? Hoje eu estou com 50 anos. Dava para tirar o sucesso da família com o trabalho? Dava, dava, dava. Inclusive até eu peguei um certo perigo do inverno. Aí o carro não chegava, tinha excesso à chegada da areia. Aí eu só sei que eu ia acumulando areia, juntando areia o tempo todo. Quando eu enxugava o tempo que os caminhões davam para encostar na tuia de areia, eu vendia areia. Isso aí dava para o sustento da sua família? Dava para o sustento da sua família. Naquele tempo eu cheguei a vender o quê? Cheguei a vender, era 30 reais um caminhão de areia. Na época eu vendia 30 reais um caminhão de areia. Um caminhão, quantos quilos de areia corresponde? Rapaz, um caminhão de areia, o metro do caminhão de areia, ele leva seis metros de areia. É, acho que é. Seis metros também, dependendo da carroceria, ele leva um período de seis metros a sete metros de comprimento de areia. O senhor tirava quantos caminhões por semana? Por semana, rapaz, por semana assim, ele saia na faixa de cinco caminhões, seis caminhões, saia por semana. É porque, inclusive, eu tinha um menino que trabalhava com a comida também, aí a gente trabalhava o dia todinho. Eu cozinhava lá na beira do rio mesmo, fazia comida e cozinhava normalmente na beira do rio mesmo. O senhor José Belo, era na época o sustento da sua família? O senhor, a esposa e quantos filhos? Rapaz, lá em casa ao todo, eu era dez pessoas ao todo vindo lá em casa e, graças a Deus, hoje tudo não dá, tudo é caro hoje, mas antigamente, graças a Deus, dava. O senhor sente saudade desse período que o senhor passou tirando areia no rio? É, sente, né, porque hoje assim, se sempre tivesse assim ainda como tirar, eu ainda tirava ainda, mas hoje nem acabou tudo por aí, não tem mais areia mais. Pronto, assim para a região de areia, aquela região lá de baixo, Tabatinga, Araticum, inclusive hoje é onde é a barragem. É, hoje por aqui não tem quase, não tem areia, mas antigamente tinha muita areia lá para baixo, daquela região de Araticum, Tabatinga, por ali, Salão, tirei muita areia em Salão, tirei. Após o senhor parar de tirar a areia no rio Sirigi, o senhor recebeu alguma ajuda do poder público, algum auxílio? Não, não, cheguei a receber não, não, porque o pessoal tirava só para tirar mesmo, era fazer o meio de vida para tirar areia. Hoje o senhor conhece alguém que tira areia no rio Sirigi? Não, hoje mais não, hoje ninguém tira mais não, porque realmente não tem, ou a água é pouca, aí não tem areia não. O senhor lembra quando o rio, ele tinha um processo de, a natureza era mais respeitada, não era tanto o desgaste como tem hoje? O senhor lembra como era a fonte do rio, a água correndo saudável? Isso, naquele tempo era, tudo era diferente de hoje, hoje o povo usa água para muitas coisas, não tem, antigamente não é que nem hoje, hoje o povo tudo motor, uma coisa e outra para... O senhor chegou também a tomar banho com a água do rio? Rapaz, a gente sempre, graças a Deus, a gente tomava, era a tarde quando a gente laigava, a gente ia de manhã, a tarde sempre tomava banho. Chegava o tempo do inverno, dava cheia, aí não trabalhava não, porque não tinha condições não de trabalhar não. Era um período de quanto tempo que vocês ficavam sem trabalhar, no período do inverno? Do inverno, pronto, era somente mais quando chovia, quando dava cheia lá para baixo, aquela região ali quando dava cheia, aí sempre aí não tinha como trabalhar não, tirar não. Ok, estamos conversando com o senhor, um dos moradores aqui do Vale do Sirigi, o senhor José Belo. Senhor José Belo, queremos agradecer a sua participação aqui conosco, um forte abraço, parabéns pelo trabalho. Qual é a mensagem que o senhor deixa para que esse rio seja conservado? É, o povo não mantém muita poluição dentro, não sujar, inclusive até teve um tempo que veio um projeto aí para limpar, está para vir aí um projeto de novo para limpar o rio aí, é porque o povo bota muito sujeiro, joga muitas coisas dentro da água do rio, aí quando a cheia vem, invade tudo, pronto, é aquele mantido de cheia, de água. Bem, é o seguinte, aí as autoridades sempre cuidar do rio de Sirigi, não deixar o rio morrer.